Eu pensei te dizer tanta coisa, mas pra que se eu tenho a música? Oh, Mangueira! É tudo o Mangueira! É tudo o Mangueira! Nossa Mangueira! Nossa Mangueira! Nossa Mangueira! Minha Mangueira! Meu coração é verde rosa, descendo morro, eu vou! A música, alegria do povo, chegou, a Mangueira chegou! Eu vou! Vamos embora, nação Mangueirense! Meu coração é verde rosa, descendo morro, eu vou! A música, alegria do povo, eu vou! Alô, bateria! Vai subir! Vai passar, essa avenida, parece um samba popular! A Mangueira até parece um céu no chão! É música vestida de emoção! Não nota que a forte refletiu! Tem suas cores, o orgulho do Brasil! Nas sonras do gado, de norte a sul viajei! No sonho dourado embarquei! Parece magia! Vai minha inspiração, num doce balanço a caminho do mar! Vem, 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 vem! Vem trazer a canção, pro mundo se reencançar! Tantas emoções na verde rosa, brilham as estrelas imortais! Bate outra vez uma saudade, lembro dos antigos festivais! Um berço me levou! Um berço me levou! Um berço me levou! Do golpe a jovem quadra! Fui caminhando e cantando ao luar! Com a tropica e a molhar! Atrás do trio eu quero ver! O baile começar e a noite adormecer! O sol nascerá! As cortinas virão se fechar! Folhas secas virão e o show vai continuar! Meu coração! Meu coração! É bem rosa! Esse amor! Esse amor! Esse amor! A música! A alegria no povo! Chegou! A pangueira chegou! Meu coração! Partido feitinho! É bem rosa! Esse amor! Eu vou! Minha harmonia! A música! A alegria no povo! Chegou! Chegou! Eu quero ver a nação anguerense! Cantando com o maior orgulho! Esse amor! Eu vou! Canta forte minha comunidade! A alegria no povo! Chegou a garra! Chegou a emoção! Chegou a mangueira! Chegou! Esse amor! Eu vou! A música! A alegria no povo! Chegou! Chegou a Mangueira! Uhul! A maior escola de samba do planeta! Minha Mangueira!